Pedrinho está de volta para reforçar o Corinthians nesse domingo em Brasília diante do Fluminense. Fico feliz em poder estar de volta, poder dar sequência nesse trabalho que depois da Copa América estamos vindo em uma crescente muito boa, então dá continuidade que a gente possa fazer um grande jogo, uma grande semana, para que domingo a gente possa fechar com um grande jogo. No Corinthians, Pedrinho deve voltar a atuar mais pelo lado direito. Na seleção brasileira, ele jogou mais centralizado. Hoje em dia, eu até que me acostumei a fazer aquele lado direito ali, como o cara vem falando, é um lado importante para a equipe, vem entrosando cada vez mais, mas sempre é muito bom também estar atuando como meio campo e no meio de campo tem um confessador, o professor Jardine, que vem me dando total liberdade para me poder movimentar, mas ano que é que esteja, eu sempre vou estar à disposição do treinador para poder dar o meu melhor e ajudar a equipe. Além de Pedrinho, o Corinthians também conta com o lateral direito, Fagner, que volta da seleção brasileira principal. Já o lateral esquerdo, Danilo Avelar, em recuperação de um problema muscular, é dúvida, enquanto o atacante Clayson, suspenso, vai desfalcar a equipe do técnico Fábio Carilli. A preocupação é manter a concentração no bom momento vivido na temporada. O timão está nas semifinais da Copa Sul-Americana, ainda com o título do Brasileirão, e desde a parada para a Copa América. São 14 jogos de invencibilidade. A gente vem fazendo um grande trabalho, respeitando todos os adversários. Claro, a gente vem jogo a jogo, dia a dia, para poder estar chegando lá em cima. Então, se nas últimas dez rodadas a gente estiver no bloco de cima, com certeza a gente vai brigar por título.